Oi gente, hoje eu vou te ensinar sonhos de natal e não é aquela receita clássica não de sonho de padaria é uma receita portuguesa, a receita não vai nem fermento e quando a gente coloca para fritar aquela bolinha vai crescendo, vai crescendo e parece mágica, olha e não é só isso, a receita é muito gostosa ela é leve, muito boa e aí a gente dá aquele nosso toque de brasileiro e eu coloquei até recheio na receita ficou muito gostosão e além do mais é simples, fácil, rápido de fazer, vai pouquíssimos ingredientes e rende um montão gente, vamos aprender? aqui na panela a gente vai colocar 160 ml de água ou então 3 vezes 1 quarto de xícara e também 50 gramas de manteiga ou então 1 quarto de xícara e uma colher de chá de açúcar refinado uma pitada de sal, raspas de meio limão e também raspas de meia laranja aqui eu medi 1 quarto de colher de chá de cada raspa dessa aqui no lugar da manteiga você pode usar margarina agora eu vou levar ao fogo para derreter essa manteiga eu já liguei aqui no fogo máximo, agora é só esperar derreter a manteiga já derreteu, agora eu vou tirar aqui do fogo a gente dá uma mexidinha para parar de borbulhar e aí a gente vai colocar aqui 100 gramas de farinha de trigo ou então 3 vezes 1 quarto de xícara aí a gente mexe aqui fora do fogo até ficar liso a gente aqui vai mexer até ficar bem liso sem esses grumos da farinha aí só depois é que a gente volta para o fogo olha que lindo que está agora eu já vou levar de volta para o fogo eu vou cozinhar por 4 minutinhos no fogo médio a gente faz assim, dá uma apertada na massa para ficar no fundo da panela aí conta meio minutinho e vira aí vai cozinhar um pouco essa farinha que está crua já passou meio minutinho, agora é só virar e aí a gente vai fazendo assim o tempo todo prontinho, olha está tudo solto da panela já está cozido, cozinhei pelos 4 minutos e agora eu vou jogar na mesa para esfriar aí aqui na mesa a gente espalha para a massa esfriar bem já passou uns 10 minutinhos e já está frio agora a gente vai juntar e agora eu vou massagear por 2 minutinhos isso daqui é para a massa ficar mais macia e pegar elasticidade prontinho, agora a gente vai colocar aqui numa vasilha olha e vai colocar 2 ovos ou 116 gramas e também 2 gemas ou 32 gramas agora é só a gente massagear assim com a mão vai misturando e aí já vai ficar pronto parece que não vai dar certo, mas dá sim é só você ir fazendo isso e vai ficar bem liso aqui você também pode colocar os ovos aos poucos as gemas aos poucos só que como aqui a medida está exata é só você massagear que logo fica pronto eu mexi um minutinho e já ficou assim mais um pouquinho que a gente mexe e já fica liso olha a gente está pronto olha que massa lisa e mais linda olha legal né quando você pega assim com a espátula olha só a textura ela fica bem maleável e essa massa quando a gente come ela é mais leve que as carolinas esse sonho é tudo de bom agora é só fritar você viu que essa receita parece a carolina? só que a carolina tem proporções diferentes de ingredientes e também ela é assada agora esse sonho aqui gente você vai ver como ele é perfeito já já quando eu terminar a receita então se você já está gostando já deixa aquele super joinha aqui pra mim aproveita também e se inscreve aqui no canal e se você puder ativa o sininho e ainda gente compartilha com todo mundo porque quem não quer sonho de natal na mesa de fim de ano e eu tenho certeza que essa receita você vai usar o ano todo agora a gente vai pegar um pouco da massa a gente vai colocar aqui na colher essa colher que eu estou usando é de chá a gente empurra assim e já joga ali no óleo aqui nessa frigideira eu tenho óleo de girassol aí eu estou colocando o palito aqui olha pra te mostrar que o óleo já está quente mas olha não está super quentão não é assim óleo sem aquecer nada o bolinho não cresce e óleo muito quente vai ficar cru por dentro e não vai expandir então a gente vai colocar aqui olha a massinha e fica observando o que acontece a gente sabe também que a massa que a gente fez está boa quando na hora que frita ele vira sozinho no óleo você viu que lindo agora fica observando porque ele vai começar a crescer crescer é muito legal esse bolinho olha só gente ele crescendo que legal ele vai crescer agora um pouco daqui a pouco mais um pouco enquanto isso eu vou colocar mais outro aí na frigideira já vou fazendo mais olha gente está crescendo novamente olha que legal olha a diferença do tamanho do que eu acabei de colocar para ele olha olha gente é muito incrível né uma massa sem fermento que quando entra aqui ela se transforma então agora esse daqui que está quase pronto eu só vou esperar terminar de dourar enquanto isso os outros vão crescendo crescendo é uma beleza esse sonho né olha gente que incrível que enormes que eles estão esse aqui que é o primeiro eu já vou tirar ele por dentro vai ficar bom porque ele demora uns minutinhos se ele fritar muito rápido dentro fica cru já vou colocar para escorrer vou colocar aqui numa assadeira com papel toalha olha gente depois que ele escorre ele não fica encharcado está vendo olha aqui no papel agora eu já vou tirar os outros também agora gente é só ir fritando até terminar a massa além dessa receita que eu estou te ensinando e de muitas outras que tem aqui no canal se você quiser aprender muitas outras coisas comigo é só você fazer parte da minha escola online você quer aprender o melhor ponetone da sua vida entre outros cursos como de bolos brigadeiros gourmet macarrons bolos da vovó docinhos finos entre muitas outras delícias é só você fazer parte da minha escola online olha essa é a melhor época para você fazer sua inscrição porque com tanta gostosura que eu ensino dá para você ganhar um bom dinheiro então vem fazer parte da minha escola é só você se inscrever no meu site é isamaramanceocursosonline.com.br ou então você me manda um whatsapp é 048-988-323380 e para você que é meu aluno é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo aqui nessa vasilha eu tenho meia xícara de açúcar que eu misturei com uma colher de chá de canela em pó aí é só colocar eles aqui dentro e passar não fica super doce e fica ótimo olha você também pode polvilhar com açúcar impalpável você sabe aquele açúcar fininho olha gente como fica lindo parece neve olha eu vou te mostrar por dentro como que ele é olha que lindo gente que massa maravilhosa ó beleza né e é muito gostoso aqui nesse saquinho eu tenho nutella e eu coloquei o bico pitanga 21 pode ser qualquer bico de confeitar é só pra ajudar na hora de rechear porque gente esse sonho de natal já é gostoso agora com nutella né é tudo de bom olha só por dentro como que ficou e ainda você pode rechear com doce de leite ou geleias o que você quiser olha gente a receita já tá prontinha e rende 35 unidades você pode colocar no prato assim né passado no açúcar e na canela ou então você pode até colocar assim só um toque do branquinho pra todo mundo já entrar no clima de natal né não fica legal gente olha que luxo esse prato você viu né como que ela é fofa por dentro gente é muito gostosa sabe ela é muito leve e muito saborosa nossa muito boa meu Deus ó ela é gostosa porque ela tem um sabor bem assim suave no limão e na laranja é só aquele toque especial agora na boca quando a gente tá comendo parece uma pluma de tão leve gente vale a pena você fazer eu fiquei encantada com essa receita agora esse aqui que eu vou morder eu recheio de nutella né porque eu também não sou boba nem nada né ó o que que é isso gente é muito bom olha eu até descobri porque que ele tem esse nome de sonho de sonho de natal porque gente eles são muito fofinhos e muito saborosos e além de tudo é muito leve né então a gente não quer parar de comer e também né se você quiser rechear que nem eu fiz aqui gente fica especial e ainda mais que cada pessoa tem um gosto né umas pessoas gostam de nutella outras de doce de leite outros de geleia é muito bom gente você vai ter que fazer porque além de tudo rende muito né é muito legal não é muito bom perfeito eu queria te lembrar que além dessa delícia da receita de hoje aqui no canal eu também já ensinei carolinas né carolinas e bombas tem na mesma aula e também sabe outra coisa que eu tenho aqui bolinho de chuva então gente agora com essa novidade você não tem mais escapatória você vai ter que fazer faz aí porque essa receita de hoje é especial tchau